Olá, sou eu de novo, o Ilumi Newton. A Aneel é uma agência reguladora e uma das suas atribuições é fiscalizar os serviços prestados pelas distribuidoras de energia em todo o Brasil. Essa fiscalização é feita com base no monitoramento contínuo do desempenho das empresas de energia. Um bom exemplo disso é o acompanhamento dos resultados da pesquisa de satisfação realizada pela agência com os consumidores de todo o país e que afere o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor, o IASC. Esses resultados podem ser usados como critérios de seleção de distribuidoras e de temas a serem submetidos a monitoramento e análise. Os resultados da pesquisa IASC também podem ser usados para o diagnóstico que determina os planos de resultados das distribuidoras, que trazem medidas para aprimorar os serviços e os níveis de qualidade. Quer saber mais sobre o IASC e a fiscalização das distribuidoras? Acesse o site da Aneel.